11 horas e 54 minutos, estamos de volta e você vai conhecer de perto agora o instituto que faz a diferença na vida de crianças e adolescentes vulneráveis de diversas formas em Caracaraí. É o Instituto A Moda é Viver, um trabalho de voluntários que ajuda a transformar a realidade desses jovens. Eu fui lá, juntamente com o cinegrafista Rony Alcântara e você confere agora a nossa reportagem especial. Amor por aqui existe em abundância. Um sentimento transmitido por meio de acolhimento. Também da visão da comerciante Alda, que há cinco anos percebeu que era preciso transformar uma triste realidade na cidade onde vive. Então naquele momento o pensamento era uma campanha de publicidade para chamar a atenção dos pais e tentar descobrir por que os jovens estavam adoecidos, por que eles viviam triste a ponto de pensar tirar sua própria vida. Em Caracaraí, a moda é viver. A expressão de recado simples se tornou o nome do instituto e um convite para crianças e adolescentes. Pouco a pouco a iniciativa cresceu. Ficou forte para abraçar mais gente. Hoje nós temos adolescentes aqui que começaram no instituto junto com a gente quando nós fundamos. E são alunos que hoje eles se tornaram instrutores de dança, instrutor de instrumentos mesmo musicais. Todos atentos ao instrutor para a aula de flauta. O acesso aos instrumentos musicais é uma das atividades no instituto, que oferta ainda violão, canto, dança e até artes marciais, como o jiu-jitsu. Atualmente são 156 crianças atendidas pelo instituto A Moda é Viver. Além de inclusão social, aqui elas têm oportunidade. Uma fuga de realidades difíceis. Jovens de 7 a 16 anos vulneráveis, que convivem ou já conviveram com violências. Alguns nem sempre têm o que comer. Outros quase desistindo. Eu tinha 11 anos e já tinha depressão. Estava um momento muito difícil na minha vida. Me sentia isolada do mundo e ela me acolheu. O instituto abriu portas para mim que eu nunca imaginei que iriam se abrir. Hoje posso dizer que sou entrevistador. Hoje posso dizer que sou professor de dança. E hoje posso dizer que sou um voluntário com muito orgulho de um instituto. Filho de uma iniciativa que conta com o trabalho de 10 voluntários. Com as aulas de violão, o militar da reserva Raimundo encontrou uma nova vocação. Quando eu me aposentei pela aeronáutica, eu cheguei aqui e me encontrei com esse projeto. Fui apresentado a esse projeto e me engrandeceu muito. Porque eu acho que é isso que vale. O município não tem aqui muito incentivo e a gente se sente útil. Eu me sinto útil fazendo isso. Uma vez por semana, Carlos viaja 140 quilômetros para dar aulas de flautas. Ele é cedido pelo Instituto Boa Vista de Música. O percurso é longo. A gente vem de Boa Vista para Caracaraí. Já faz três anos que a gente está com esse trabalho. E já passamos por várias situações na estrada. Essa questão de logística depende muito das condições, do tempo. E é realmente um grande desafio. Desafios não faltam para manter o Instituto de Portas Abertas. Aldo afirma que por conta da falta de incentivo, a iniciativa está no limite de pessoas assistidas. Mesmo assim, eles vão longe. A iniciativa venceu em 2022 o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Um dos 20 melhores projetos do país com impactos transformadores na sociedade. E tem novas sementes germinando. Dois novos núcleos serão criados. Um em Irassema. É um esforço para fazer a diferença. Sabe amar as pessoas como se não houvesse amanhã? Tudo se resume em gratidão. E eu falo isso com muita emoção. Porque eu sei o quanto eu ralei. O quanto eu sofri, o quanto eu fui criticada quando eu fundei o Instituto. A ponto de as pessoas chegarem para mim e dizerem, você está louca, você vai deixar de cuidar do seu comércio, vai deixar de cuidar da sua vida, para cuidar de adolescentes problemáticos. E eu bati no peito e disse, fazer dar certo é a minha missão. Aqui eu consigo fazer amizades e aprender defesa pessoal. E isso aqui que é levado aqui para frente também. Por quê? Porque um dia eu quero ser faixa preta. Trabalho importante e fundamental. Parabéns a todos do Instituto Amor e Viver de Caracaraí.